Oi, gente! Gabi Félix aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, mas antes quero mostrar a minha blusa. Tcharam! É uma blusa em comemoração 100K. Eu fiz essa estampa localizada com alguns elementos de vídeo importante pro nosso perfil, pro nosso canal, enfim. Fotos minhas, é claro. O estado do Maranhão, bem aqui, o mapinha. O Sansão, que foi uma arte, sim, foi um trabalho muito legal que eu fiz na faculdade, que eu postei. Minhas cachorras aqui em volta. O 100K, que é a comemoração do 100K do Instagram. O vestido que eu desenhei pro casamento, que eu usei, um pingente de dragão, enfim. Eu fiz 100 mil seguidores no Instagram. É muita gente. Eu tô muito feliz, muito legal. E me fala aí, enquanto você tá assistindo esse vídeo, quantos seguidores eu tenho no Instagram? Porque provavelmente deve ter mudado, né? Espero que pera mais. Mas, enfim, vamos pro vídeo. Nós vamos falar hoje sobre estudar moda. E estudar moda de quando você não mora, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, eu sou de Imperatriz do Maranhão. E quando eu morava lá, até uma certa idade, eu nem sabia que existia faculdade de moda. Porque na região não tem ninguém, não tem nenhuma faculdade, nenhuma cidade que tem moda. E eu sei que tem muita gente que vive assim como eu, mas que tem vontade de fazer moda, não tem condições de mudar e tudo mais. Então, graças a Deus, hoje a gente tem a opção de estudar moda online, de forma digital. E hoje eu vou falar de um lugar específico de aprendizado de moda online, que é a Imoda. A Imoda é um curso online de moda. Também é uma escola de negócios de moda. É um lugar que você pode ter os seus estudos, caso você não possa ter esse estudo presencial e tudo mais. A Imoda é a pioneira nesse mercado de moda online. Já tem mais de 20 anos de mercado. Eu vou ler aqui essa informação, olha que legal. Ela foi fundada em 2004, um ano depois que eu nasci, por Ayrton Embacher. Eu não sei pronunciar direito esse nome dele. Mas ele era um renomado professor industrialista e ex-executivo da C&A. Olha que tudo. E a escola iniciou com a trajetória dele, oferecendo cursos que ele lecionava, com destaque para o curso sobre a profissão de comprador de moda. Que é uma das milhões de profissões que tem na área da moda, que eu já falei para vocês, inclusive, que é um mercado muito grande. Bom, vocês devem imaginar, em 20 anos de mercado, muita gente já se formou pela Imoda. Já abriu mercado para muita gente, abriu muita oportunidade. É um curso muito reconhecido hoje em dia, principalmente com seu forte em consultoria de imagem. Gente, a Imoda funciona praticamente como uma faculdade mesmo. Inclusive, tem o TCC, que não é obrigatório, mas se você quiser concluir o seu curso de forma maestra, enfim, de forma mais profissional, como a faculdade mesmo, tem a opção de terminar com o TCC. E os cursos que tem em moda são Design de Moda, Consultoria de Imagem, Moda e Comunicação e Fashion Business, que é Negócios de Moda. Muita coisa, né, gente? Assim, são as principais áreas, as áreas mais buscadas, então eu tenho certeza que você provavelmente deve querer uma dessas. E você tem a possibilidade de estudar independente se você tem ou não um curso presencial, por causa da Imodas. Se você viajar, nas férias, enfim. Além desses cursos mais duradores, também tem cursos de pouca duração, de curta duração, que são mais rápidos, que são Visual Merchandising, Pesquisa de Tendências. Nossa, esse é super atual, Pesquisa de Tendências, eu tô tendo agora essa matéria na minha faculdade, assim, muito legal e muito importante. Comprador de Moda, Planejamento e Desenvolvimento de Coleção, Fashion Branding, E-Commerce pra Moda, Desenho e Ilustração, Consultoria de Imagem, Moda Praia, Produção de Moda e Styling, Gestão de Consultoria de Imagem e alguns outros. Realmente é bem completo, tem várias coisas muito legais que vocês podem aprender. E como eu falei, é um curso muito renomado, então é de qualidade, tem pessoas muito bacanas e com um nome muito grande na moda que lecionam essas matérias. E tem alguns professores em destaque que eu vou citar agora pra vocês. Rafael Cartano desfilou no São Paulo Fashion Week três vezes. Tata Lanzone, que foi formada pela Em Moda e é um dos maiores nomes da consultoria de imagem hoje em dia. A Tati Camargo, que é professora, inclusive, da Belas Artes, que é uma faculdade muito renomada e presencial aqui de São Paulo. Muriel Campanhã, que é diretora de produtos da Fila. Olha que doido! Enfim, gente, é uma plataforma muito conhecida. Talvez você já ouviu falar, porque realmente é bem famosa nesse campo da moda, pra quem se interessa. E também tem a Em Moda Mais, que é a plataforma que funciona tipo uma Netflix, um aplicativo que tem esses cursos. Que eu também tenho um outro vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas que é assim... É aquela coisa mais de você misturar moda, entretenimento de moda, com informação. Então, às vezes, você tá ali e vai fazer uma viagem, vai assistir uma série e tudo mais, você assiste esse tipo de vídeo. Entra na plataforma da Em Moda Mais, que tem muito conteúdo legal. E é uma forma de você aprender que não é chata, é super dinâmica, são assuntos super recentes. Tem sobre metaverso, também tem sobre consultoria de imagem. A gente tem uma aula muito bacana com o João Braga, que é um historiador de moda, assim, muito antigo e muito renomado. Inclusive, ele é meu professor na FAAP. E vale muito a pena. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essas possibilidades de você, pelo menos, começar ali no mercado, de alguma forma, se você não sabe como. Assiste essas aulas, tanto da Em Moda, que é um curso mais denso, quanto da Em Moda Mais, que são cursos mais dinâmicos, mais rápidos. Mas que também facilita muito o aprendizado. Dá pra você ver de onde você estiver. Se você quiser assinar a plataforma da Em Moda Mais, eu tenho cupom de desconto, que é GabiFelix10. Vou deixar aqui na tela pra vocês lembrarem. E, enfim, gente, eu sei que tem muita gente que tem vontade de estudar a Em Moda Mais, não pode fazer isso presencialmente. E, por isso, eu quis trazer essa oportunidade, essa possibilidade aqui pra vocês, que é super aprovada por mim. Eu tenho a Em Moda Mais no meu celular, pra não dizer que eu tô mentindo. Bem aqui o aplicativinho da Em Moda Mais, é esse preto com o nome rosa. E, sempre que eu quero aprender alguma coisa, super complementa as minhas atividades na faculdade também, quando eu tenho alguma dúvida, não tem como eu falar com algum professor, enfim. Tem algumas coisas que tem na plataforma, então é super rápido, assim. Tem vídeo de 10 minutos, no máximo, que super me ajudam a entender algum assunto que eu preciso. Tanto sendo uma profissional de moda, estudante, no meu caso, quanto pra quem quer aprender. Só por conhecimento mesmo, por entendimento, quem se interessa pelo assunto. E, se você gostou da dica, se inscreve no canal, deixa um comentário, fala pra mim quantos seguidores do Instagram eu tô hoje. Enquanto você assiste esse vídeo. E eu espero sempre voltar com mais conteúdo de moda pra vocês e ajudar todo mundo. Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo!